Nossa dançarina, oficial, quebrou tudo o meu Chava, chava E tá bem aí, ela já tá com a música E tá chagasta, me procurando E aí? Daqui a pouco ela tá em coção Sai do chão, eu caí sem coção Mas quando ela liga, eu dou muita atenção Ela é do lado, a localização Hoje vai ter festa Mas ela roda aqui, mas ela tá aqui Porque eu sou cê, eu sou cê, eu sou cê Eu sou cê, eu sou cê, eu sou cê Ela é do espelho, são baladas ali Ela tá com mim E eu sou cê, eu sou cê, eu não deveria E eu sou cê, eu sou cê E tá bem aí, ela já tá com a música E tá chagasta, me procurando Ela é do espelho, ela tá com a música Eu sou cê, eu sou cê, eu sou cê Mas quando ela liga, eu dou Eu vou... A organização O que me vai ter que pensar Mas ela roda assim A liceira da vida E as suas regras queima me ver As suas regras queima me ver E as suas regras queima me ver E as suas regras queima me ver Mas ela roda assim A liceira da vida E as suas regras queima me ver Porque as suas regras queima me ver Só as suas regras queima me ver É a distância da larga caminhar E no caminho completas do amor Bora! Bora, bora, bora! Chama logo, bebê! Amiga, pega o boy pra dançar Bora, mulher!